E no vídeo de hoje, no capítulo 635, o Zé vai contar aí um caos que ele trocou 38 cabras com uma Brasília. É, meu amigo, mas isso foi a década de 70, 80, uma Brasília valia muito, não é verdade? Hoje, ele ia sair perdendo, mas naquela época, é, uma Brasília, quem tinha uma Brasília nem era qualquer um, não. E vamos que vamos, tem mais abraço pra vocês aí no capítulo de hoje. Zé do Café, compartilha, dá o seu like, que ajuda a gente. Pessoal, acabei de ver um tucano ali, vamos ver se eu consigo filmar ele, pera aí. Chega de pertinho. Aqui tem muito tucano na fazenda, só que eles se espalham pelas árvores, hein? Continuando aqui, olha só. Ivonete Oliveira, Juliano Duarte, Iracir Pedroso, canal As Riquezas da Roça, ó, canal As Riquezas da Roça segue o C, Zé. Oi? O canal As Riquezas da Roça segue o C. Olha quem mandou um abraço pra você aqui, ó, Chico Abele e Adriana, sua esposa Adriana. Ei, Chico Abele. Obrigado, Chico Abele. Chico Abele. Ó, tem também, Carlos Cordeiro, ó, o que o Carlos tá falando aqui, ó, que o óleo de mamona, que a gente não é falando da mamona aqui. Ele tá dizendo aqui que o óleo de mamona é um excelente laxante natural. É. Tá aqui é laxante, né? Exato, é. Você não tá conseguindo ir no banheiro aí? Diz que o óleo, o azelho de mamona, ele é bom pra abrir o intestino, hein? Aqui é ruim demais, hein? Desce mesmo. Mais ruim, né? Desce e arrodo. Oi? Desce e arrodo, mano. Mas eu, 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 eu nunca precisei, não. Eu, eu põe na boca, já engoli coisa que o cara tem que fazer de engolir, eu já engoli. Falar nisso O povo está perguntando Aquela resina que você come lá Não é possível o Zé comer na resina do jatobá Mas não faz mal o homem Está aqui Tem gordura mesmo Ainda é reto tem gordura E lá faz bem Zé Faz bem para a saúde aquela resina Faz bem para a saúde Deve fazer o homem Está inteirão aqui Eita nós Vamos fechar aqui Tem muito nome aqui Só ontem eu fiquei mais de uma hora Anotando esses nomes Como é que eu faço Eu pego pelo whatsapp que o povo manda E eu entro nos comentários Mas não passou tudo ainda não Tem um monte Eu passei 100 nomes só aqui Mas tem mais de mil nomes para mandar abraço Antônio Dias Terezinha Araújo Marlene Souza O canal Fran Oliveira A Fran é gente finíssima também Bete E o Edemir do Rio de Janeiro A Bete Irmão do Edemir Ailton de Oliveira E Lesse Dona Helena Rosa Teixeira Maria Auxiliadora Joyce Silva Lúcio Mar Gomes Mel Lopes Naureside Freitas E povo bonito Que manda abraço para nós E Lini Gomes Lini Gomes Não esqueci de você não Lá de Serra Talhada Um abraço para você aqui Não falei no vídeo Mas está aqui Vamos continuar Quero que você manda um abraço especial Para os nossos amigos missionários Lá da Califórnia Califórnia Internacional Manda um especial para eles Amigos missionários Lá da Califórnia Amigos missionários Lá da Califórnia Faz missão Faz missão É um casal muito amigo nosso Que foi enviado para a Califórnia Lá eles fazem missão Ajudando as pessoas Falando de Deus Importante né Zé Fazer Fazer uma missão Nós estamos aqui nessa terra para isso Eliane Souza Tem Silvia Flores Gisele Paiva Lemes Roseli Parada É um canal lá Roseli Parada Tem a Roseli Isidoro Tem Roselene Capeleto Maria da Silva Ana Padovani Manda um abraço para a Ana Padovani Olha Esse aqui é um nome difícil Padovani Padovani Um abraço Padovani Ela é amiga sabe de quem Amigona do Chico Abelho E da Alexandrina Essa Ana Padovani aqui Aí Padovani Vem visitar o Zé do Café Aqui na fazenda também A Cida e a Maria De São Francisco Xavier Cida Dona Cida Maria Valéria Maria Tardivo O canal JM Jesus é meu alvo Olha o canal JM Um abraço para vocês também José Geraldo Mara Martins Márcia Inildo Ah, falar em Inildo Tem um recado para você do Inildo Você vai gostar Pera aí Cida Sanches Cida Cida Castro Oh, que foi aniversário Agora faz assim então Zé Um abraço para todos vocês Um abraço Para todos vocês aí Póval De um mundo todo Aqui eu li mais de 100 nomes hoje Viu povo Então Conforme for Eu vou anotando os nomes lá E vou mandando abraço Tem muita gente que vai mandar abraço Mas nós faz com muito amor Agora um recado do esposo da Márcia Para você O Nil Ele falou assim Conta uma notícia boa para o Zé Vai lá e conta uma notícia boa para o Zé Eu sei aonde tem sapé É povo Apesar do Zé falar que não tem mais sapé Eu acho que nós vamos achar esse sapé aqui Aqui em São José dos Campos E eu vou marcar um dia para ir lá buscar o sapé Tem dois lugares que ele sabe onde tem sapé Perto da Petrobras em São José dos Campos Ele disse que tem um monte de sapé lá E lá perto da chácara deles Lá no Jaguari Tem sapé lá Ninguém contou para ele não Ele viu E aí É boa ou não é boa essa notícia? É boa Muito boa Só que eu não sei tecer aquilo mais Eu sei Eu vi no vídeo Eu não sei se é de baixo para cima É Tem aquele ditado Ninguém nasceu sabendo E eu estou aprendendo a fazer nos vídeos aí E nós vai fazer igual Eu vi no vídeo Essa semana Eles pegam vários assim Pega dois Doi bambu Travessa assim Doi bambu Doi bambu Embaixo de cima Aí vem e prega Prega assim Com o sapézinho Com o preguinho pequenininho Vai lá e prega Pá Pá Firmou Aí monta assim Várias telas assim grandonas Aí vai lá para cima Um fica lá em cima Em vez de você ficar colocando sapé Para o sapé não Você já grampeia eles aqui embaixo Você firma eles Nas duas varetas aqui embaixo Aí você vai levar um quadradão assim Aí você vai levar vários quadrados lá em cima São quatro pessoas Doi de quadradão Doi de bambu Põe lá em cima Começa Começa de baixo para cima Ou de cima para baixo De baixo para cima De baixo para cima É aqui Porque ele está aqui Ele tem que vir aqui Tem que vir aqui E subir Ele tem que cobrir Então nós começamos na ponta aqui Monta embaixo aqui Monta embaixo Monta vários quadradões aqui embaixo Certo? Tem gente que amarra Tem gente que dá uma pregadinha Não entendo O que é que vai amarrar Amarrar, né? Aí o que faz? Pega aquele quadrado Pega de dois Vai lá Põe na ponta aqui Começa na ponta aqui Aí fica um lá em cima Na escada ali E vai encaixando Aí vai um em cima do outro E quando terminar Vai botar uma lona Transparente em cima Não precisa Diz que não entra água Não Mesmo sapé puro Não entra água não Por que o povo usava sapé? Porque ele é impermeável Ele bate água E escorre A água pega e sai Mas é bom botar uma lona Ele dá sombra Tem muito mais proteção Ah sim Mas não é melhor Colocar a lona por baixo? Vai colocar por cima Vai ficar feio Vai ficar aparecendo Não Por isso não é transparente Você não vai ver a lona lá em cima Mas vai ficar brilhando Não tem problema Mas não é melhor Colocar ela por baixo? Não Não entra água no mesmo jeito Pode colocar ela por baixo Colocou ela por cima também? Por baixo é mais bonito Daí não aparece a lona Porque tem que aparecer o sapé Mais transparente Vai aparecer uma coisa É Vai ver que não Esse aqui que você fala Né Zé? É isso aí Esse aqui tá bom Mas qualquer coisa Tá vendo aqui Ó Quer ver? Protegendo o tecido Tá vendo aqui Ó Tá vendo aqui Aí protege Bateu água Escorre né E dura muito o sapé Você sabe disso né? E eu tirei a medida Da estrada ali Tirou? Três dedos de estrada É Aquela chuva não dá pra derrubar aqui lá Derruba não Foi muito pouca É isso aqui ó Não é quatro dedos Três dedos É muito fácil Você vai trabalhando Você vai um pedaço de toco De três dedos de altura Sim E espia nesse esteio aqui ó Vem com o maluco por cima Lá você faz a mesma coisa Sai tudo igualzinho Ah entendi Vai ficar bom mesmo Vai ficar muito bom Mas é isso aí Hoje A chata Tiane lá Que ligou pra aqui Que mandou o abraço pra mim É de São José São José Eu não conversei com ela mais Você também não né? Não Não conversei ainda não Não dá tempo né Zé? Não dá tempo É muita Ó Responde essa daqui ó Márcio Responde pro Márcio Pra todo esse povo que tá aí Zé Criar cabra Cabrito Bode E ovelha É dor de cabeça Zé Ou não? Cabrito é dor de cabeça Se você tiver um vizinho Que você não gosta dele E ele tem que mudar Você não quer falar nada com ele Se você comprar os cabrito Ele vai embora de perto do céu Por que que os cabrito Dá tanta dor de cabeça Zé? Vamos contar pro povo aqui Que não sabe Você já criou cabrito? Já criei Foi muito É? Ali naquela fazenda ali Muito Mas quantos? Já fala muito quantos assim Que você teve numa pancada só Pra começar Tá no vídeo Eu preganhei Preganhei 38 cabritas Em troca de uma brasilha É mesmo? É Tá no vídeo E foi bom? Foi bom Você saiu ganhando Ou você saiu perdendo? Eu não ganhei Nem perdi Porque eu tirei Daquela fazenda Devei uma fazenda marina Na região de janeiro mesmo E numa semana A outra comeu Quatro cabritas Mas a cabrita Zé Se fosse hoje Você ia sair perdendo Não é? Porque 38 cabritas Uma cabrita Deve custar quanto hoje aí? 600 reais? É uma cabrita Boa de leite Tá valendo aí Mais de mil e quinhentas Então Vamos botar mil reais aí Seria 38 mil hoje Uma brasilha não custa 38 mil hoje Não, mas naquela época Custava Tem quase 30 anos Era nova Era nova Era nova Quem tinha fusca e brasília Naquela época Era só quem podia mesmo Só quem podia Era só quem podia Eu mesmo não entrava Comprar uma brasília Que cor que era a brasília? Amarela Mina, seus cabelos É da hora Lembra? Minha brasília amarela Brasília amarela Era horrível Você lembra dos Mamona Assassina? Aquele grupo que morreu de avião? É Esses eram a música da Brasília amarela Mas José O cabrito Um dia você falou pra mim Mais um momento Por isso que eu quis trazer essa Você que tá pensando Em criar cabra Cabrito Ele come todas as árvores As madeiras Que vem na frente É isso? Ele casca E aquilo não nos percebe Ninguém não Então qual que é o jeito certo De criar cabrito É fazer mourão de ferro Então Não pode fazer mourão de madeira? Só pode ser de ferro De ferro é arame Porque tem que ter uma piada Qual é a folha Que o cabrito não come Atenção Brasil Atenção senhoras e senhores Mas oi Qual é a folha Que o cabrito não come Zé? É Qual Zé? Vamos lá Responda Para o seu seguidor Qual é a folha Que o cabrito não come A folha de zinco Eu lembro dessa Folha de zinco Não come Não tem jeito Mas o cabrito Vai destruindo tudo Mesmo Detona Mas por que ele faz isso Zé? Para tirar o estresse Ou não? Ah Muito estressado Aí ele vai lá E começa Mordendo Casca 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 Olha Vai estar 10 cabritos Presos aí Nessa área Aí ó Até que ele retubar E eles cascam ele É mesmo? Casca Casca Eita nóis Então nós vamos poder Ter cabrito aqui não Porque ele pega Com dente e assim ó Ele rapa assim ó De lado Agora o leite da cabra É muito bom né Zé? É Tem um lado bom E um lado ruim né Sabia que o meu pai Foi criado com leite de cabra? Meu pai foi criado com leite de cabra Diz que Melhor leite que tem no mundo Eu vivi leite de cabra Quando eu era moleque Depois não vivi mais Mas Zé Se o cara quiser ter só a cabra Ele vai ter leite Normal É A cabra O cheiro dela é marrada Trabalhando coisa E uma raia Na moita verde E ovelha? Você já criou ovelha? Ovelha já muito Aqui não é mole não E você vendia a lã dela? Não Eu nunca tive carneira Não ajuda É? Tinha só santinês Ah santinês é outro tipo Vou colocar na tela Para você então Liso Ovelha santinês Ovelha santinês De 60 anos Com o que você Preganhava isso aqui Hoje Hoje O valor sentimental Que tem isso Vamos dizer assim Eu não dava a ele Menos de 4 pneus novos Menos de 4 pneus novos Mas é Uma dúvida aqui também Você conhece O jambolão Você conhece o jambolão Jambolão é a que apoia Aquela frutinha Que parece uma azeitona roxa Que cai no chão Atenção Você que tem pé de jambolão Na sua casa aí Vamos tirar a dúvida De um seguidor também aqui Você reclama Que está sujando Tudo o seu carro Está sujando a sua rua Mas saiba De uma coisa Aquilo lá é remédio Você sabia Você sabe Que aquela azeitona roxa Lá do jambolão É remédio É remédio Não vem danada Aquela lá É remédio Principalmente para diabetes E ela agarra no pé também Agarra no pé? Ah E principalmente para diabetes É Ela é margosa Ela é margosa E ela agarra no pé da gente É Então não reclama não Deixa cair Cair você vai lá Pega todo dia E faz um Como é que faz Que aquela Máscara ela direto Eu quando era pequenininho Eu mascavo aqui lá Eu nem mascavo Nem levo Mas eu mascavo É meio amargo É meio amargo Mas é Não é muito amargo Não é amargo Ô Zé Ó Mais de cem nomes aqui Põe lá de baixo Lá da sua cabeceira E ora Os caras duvidavam Assim aqui ó Ora para esse povo As passagens vêm aqui Ora para esse povo aí Quer dizer que está tudo Ah A Tereza mandou avisar você Que o cachorro dela melhorou O neném O neném melhorou Eu agradecer as orações que você fez Eu orei também pelo neném Você que acompanha nós sabe disso Eu botei a foto do neném esses dias aí Diz que o neném já está andando Está andando Está andando Graças a Deus Estava ruim esses dias aí rapaz É Mas já está andando Mas é o seguinte meu povo Vamos dar continuidade nos nossos vídeos Nós vamos limpar Vamos organizar Vamos ver um vídeozinho aqui Pequeno Vamos Que vai trazer a história da torre aparecendo lá embaixo Então vai Vamos lá então Quero ver Deixa eu ver Deixa eu pegar para você lá Senta aí Não tem muita coisa Deixa eu ver Você sabe ver o tamanho da canequinha do Zé Pera aí que eu vou mostrar para você Põe aí Zé Põe aqui Põe aqui Aqui ó Essa caneca é normal Põe aqui ó Ó O Zé bebe água É nessa canequinha aqui Povão ó E ó Eu vivo é nessa Então O Zé bebe muita água né Zé Eu vivo Dá uma risada lá Sorria lá ó Ó E o Zé só está bebendo água aí né Não bebe outra coisa né mano Pô Mas aí qual o videozinho que nós vamos fazer Zé Nilda Ó o caneca que me deu aqui Eu me sigo muito cedo tomando água Eu tô com febre viu O Zé não tem febre nada Um abraço Uma abraço Zé Nilda A caneca tem um litro Igual Tem um litro É Um litro tem nessa caneca Aí tô olhando Um abração para vocês dois Ó Estou esperando vocês cortam terça-feira aqui viu Terça-feira agora É Então venha mesmo que nós vamos fazer aqui um Uma galinhada no tacho O povo fala Você só faz galinhada no tacho Só faz linguiça de porco no tacho Ué Nós não gostamos de churrasco Ué Não é verdade Você que gosta de churrasco Você não faz churrasco todo fim de semana Nós gosta de galinhada no tacho Ué Agora dirigir Agora tirou carta Ê Zé Nilda Ó Fala pro João Sentar no No banco do passageiro E vem dirigindo Zé Nilda Ó O Zé quer dar uma volta Vem na carroceria Carroceria de terrona mesmo O Zé disse que ia dar uma volta Que sem Zé Nilda Você dirigindo Você confia no motorista? Confio Quem dirige bem é a Dona Conceição Né Você já andou com ela Nilda Manda um abraço pra ela Dona Conceição Seu caro do céu Um abraço Dona Conceição Seu caro Eu abraço meus amigos Mas então Zé Mas faz a ideia Da tora que acabou lá embaixo O Zé vai contar agora pra você Como aquela tora Que era aquele banco lá Saiu dali Eu não sei como Mas ele vai contar o mistério Pra você agora E se alguma pessoa Botou a mão nela pra ajudar É E eu não quero ter perna Pra descer naquela escada ali Vai ficar travada a minha perna Não, não vai não Eu tô falando com consciência Se alguma pessoa Botou uma mão naquela tora ali Eu não quero ter perna Pra descer a escada não Então conta Deus é injusto Deus é bom É Sempre que eu trabalho É porque eu tô mentindo Mas aquela lá é a Aquela tora lá Faz parte da Aquela madeira A madeira Santa Bárbara, né? Ela é Santa Bárbara É Ela é pesada Mas ela já devia Tá mais um pouco leve, né Zé? Encharcada Tava encharcada Tava encharcada de água, né? Tava Então o peso foi dobrado E o que você fez com aquela tora lá Ô homem de Deus Fala que o povo quer ouvir Não Tá mais do que falado Se eu falei Que se algum botou aquela mão A mão dele Naquela tora Antes de ontem É Eu não vou ter perna Pra descer aí Então isso quer dizer Que ele botou sozinho Tá explicado Você empurrou ela sozinha, né Zé? Sei Eu sei que ela caiu lá Mas tá bom Depois eu vou mostrar onde ela tá Aí eu vou filmar onde é que tá essa tora aí Mas é aqui, ó Do Zé Eu acredito em tudo, meu filho Eu tô achando que qualquer dia eu vou chegar aqui O casarão não vai tá aqui? Vai tá do lado de lá? Você vai empurrar o casarão pra lá? Poxa Que nem aquele... Não Se eu mal aconselho que eu sozinho Mude essa tora Uns cinco anos Ali Sozinho Eu não vou mais que ponho Mas eu acredito que eu ponho E pra vocês verem Eu tô sozinho Você acredita na sua força, né Zé? Você tem força Não é que você acredita na sua força Você é um cara esforçado Entendeu? Você é um cara que nem assim, ó Gaúcho Você tem palavra de gaúcho Que nem gaúcho, ó Gaúcho aqui, ó Aí, Rosane Aí, Rosane, ó Ó o chimarrão aqui, ó A Rosane É Rosane A Rosane que vai vir aí Vai vir de caminhão Com o filho dela aí Ah, vem, nada Vem Aí, Rosane, tá achando que você não vem Vem sim Tá programando aí É que ela tem que esperar o filho dela Vim fazer uma viagem E passar por São José, entendeu? Ela já pega uma carona com ele Já Mas ela disse que vai estrear esse seu chimarrão aqui Esse chimarrão não pode ficar parado não, ela falou A moeda toma chimarrão desde criança, ó Todo dia Todo dia toma chimarrão Mas o gaúcho é assim A gente tem muito gaúcho que assiste nós aqui, né? É O gaúcho toma muito chimarrão, Zé Porque o chimarrão, ele é Você não sabe? A erva do chimarrão Ela é muito bom pra saúde É bom Diurético Né? Isso que elimina Um monte de doença pela urina Então Bora tomar chimarrão E o tereré? Tem uma diferença aí do chimarrão com o tereré Você sabe Eu tinha um empregado que tinha uma tereré O meu irmão tinha um tereré Tereré? É, chamava-se tereré O pai dele chamava-se Antônio Miguel O meu irmão tinha um tereré Ô Zé Você já chegou a criar búfalo? Não Eu não gosto daquele bicho lá Você sabe que pra criar búfalo tem que ter água perto? É água É água no rio, né? Ele gosta de se banhar ali, né? É Mas e o leite de búfalo? É tão caro, né? É caro? É também Diz que tem o queijo de búfalo, né? É muito bom, né? É Diz que é um dos queijos mais caros que tem Mas deve ser mesmo O Pedro querido só cria gregado lá Só cria búfalo? Ela é bem boa Anitta Viva ainda? É Mas é isso aí, meu povo Vamos que vamos Que os trabalhos aqui não param, não Eu e Zé do Café Aqui na fazenda Que pra nós não tem tempo ruim, não Vamos dar uma limpada ali Eu vou fazer o portal ali Eu quero fazer o portal ali já de Só as duas braçadeiras direitas Hoje já Vamos fazer o restaurante do bambuzinho lá então E vamos fazer lá E eu quero pegar uns bambus verdes lá hoje, tá? Sabe por que, Zé? Eu tava fazendo assim, ó Você corta lá Se cada viagem eu trouxer dez bambus Eu consigo trazer dez bambus Que isso, cara? Se eu não conseguir trazer dez bambus Se eu fizer cinco viagens Eu já trago cinquenta bambus hoje Do grandão Se eu rachar aí no meio pra dividir já dá cem bambus Aí nós já deixa organizadinho no canto ali Vão fazer isso aí hoje? Vão Vão fazer duas coisas hoje Vão Vão Arrancar aqueles bambus lá E organizar aqueles Vai lá no... 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 Depois não é vez Se... Depois fechado de ano Depois não é vez Se frango aí Não pode deixar mais depois Não pode deixar mais depois Não pode deixar mais depois Que hora que é agora? Ah, ouço Fala nisso, viu, Charbel? O relógio de borso dele Você tá usando ele? Ele não usa porque é o seguinte O Zé é cuidadoso Ele tem medo de perder aí no meio aí do caminho Mas tá, ó Guardadinho, guardadinho Agora o Zé vai ver a hora aqui Vamos ver o que ele tem aí no borso Tem um outro relógio aqui no borso Nove horas e cinquenta minutos É, começou as músicas aqui agora Quando começa a música Tocar aqui do lado Aí nós tem que... Né? Às vezes eu tenho que colocar a música em cima, viu, Zé? Pra tampar a outra música Pra não dar problema de direito autoral Mas vamos lá tirar os bambus E vamos organizar os bambus E eu vou fazer o portal hoje também Que vai dar tudo certo O portal não vai fazer hoje não É rapidinho O portal é... Não tem escada, velho Não tem escada, velho É, só as duas hastes só Só as duas hastes laterais Semana que vem eu vou trazer escada E eu faço em si Entendeu? Aí, povão Tirar o bambu não é mole não, hein? Não é que não vai ser difícil É fácil Não tem serra vai no bambu Só que tô porém Tem que ficar muito esperto com a cobra Tá? Tá bom Se eu for um barulho estranho Olha de lado Fica esperto, né? Tá esperto Dá aquela olhadinha assim Faz uma vistoria Aqui, né? Porque as cobras é meio camuflada, né? Elas meia cor delas É meio parecida com o bambu Com o mato Não dá Daquela vistoriada É um buracão aqui, ó Isso é um buraco de cobra, mas Que nem diz o Zé Nessa hora ele deve estar dormindo E vamos tirar bambu Pra casa de Itaco Porque aqui Daí que é o bambu ruim, não Vou falar pra você Cair no buraco da cobra Tá vendo o buraco aí? Cair no buraco da cobra Mas tá de boa Tá de boa Cair no buraco da cobra Cair no buraco da cobra Dizendo o buraco da cobra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL